A CIDADE NO BRASIL Então, meu velho, o que você está esperando? Vai lá! Você sabe como eu vou lá? Igual é agora, hein? Vai! Vai com Deus! 70 milhões! 70 milhões! Está acumulada! 70 milhões, amigão! 70 milhões! A sorte é cega e quem bate a prega! Mandigo! Fala! Me diga uma coisa, o senhor sabe aqui onde fica a crítica do doutor Ramiro? Sei sim, é fácil! É só para me explicar? Primeiro, a paradinha é o seguinte, meu irmãozinho. Vamos comprar uma caquela, depois eu te ensino aí. Ouça, o que é? Eu não jogo. Nunca me joguei, o senhor acredita? Não, companheiro, é o seguinte. É só 5 reais que eu estou na dificuldade financeira, como é empencada de filho, passando fome, rapaz. Então, para não roubar, não tem que roubar, eu arrumei essa paradinha aqui. Já que o senhor trabalha, eu vou ajudar o senhor. É só 5, me dá 1 aí. Vou comprar para ajudar, porque eu não jogo. Onde é que fica mesmo aqui? Vou te mostrar. Você está vendo aqui a predinha azul lá? Pois é, não é lá não. É esse aqui em frente. É aqui? É, viu? Ah, não. Não disse a do senhor. Ganhou, não esquece o irmãozinho aqui não. Não esquece tudo? Falou, 70 milhões. O senhor Jacó da Silva pode entrar. Ramiro! Mas olha quem está aqui! Jacó! Como é que vai sua família? Bom demais da conta. Senta aí. E a sua família, como é que está? Uai, graças a Deus, vai remando. E a Judite, está boa? Ali está cantando de boa. Comecei a trabalhar em medicina, você sabe. Não tem tempo para nada, né? Ah, corre demais, né? Que interior é bom demais. Uh, interior é esforgado. Mas o que que o velho amigo sente? Ah, eu sinto a vontade de comprar um carrinho velho para andar. Eu cansei de andar discreta, né, amigo? Estou perguntando o que que você tem. Ah, quase nada. Discreta, velho. Eu tinha uma carroça, mas rolosa, né? Não, o que que você está sentindo em termos de saúde? Ah, dor no bronze. Mais uma dor no bronze que você precisa de veranda. Está suspeitando que o coração não está bom? Está falhando, mas que é pagamento de prefeitura. Mas você tem algum plano? Tem. Sempre eu tive um plano. Eu falei, vou lá no doutor Ramiro e vou me curar. Nessa é o meu plano. Estou perguntando se você tem plano de saúde. Ah, não tem. Por que você sabe que essa coisa que a gente pagou para o governo estômago, né? Não tem problema. Vamos examinar, ver o que que o amigo está sentindo. Vamos. Respira. De novo. É, Jacó, você vai ter que se tratar. É mesmo? Seu coração está falhando muito. Extracístole, muita arritmia. Olha, não quero adiantar não. Mas provavelmente você está com mal de chagas. Agora lascou de bem, doutor. Eu vou te pedir alguns exames só para confirmar. E pelo amor de Deus, não vai embora sem fazer não, hein? Vou fazer tudo que eu preciso. Combinado, então. Oh, minha velha. Chegou, meu velho. E aí, fez os exames? Como você está? Está tudo bem, meu velho? Está nada. Estou no fim, viu, minha velha? O doutor falou que estou parecendo carro, velho. Enquanto está estragado, motor estragado, vazando. Acabou. Vou morrer mesmo. Não quero saber do seu coração, velho. Deu problema? Deu problema. Deu chaga. Deu bloqueio no coração. Mas Deus que Deus quis assim que eu não vou fazer. Agora é morrendo, né? Deus do céu, quanto remédio ele passou, meu velho. Porque falou que quem morre, de repente, é problema de chaga. Eu vou beber com o prêmio, com o prêmio, viu, minha velha? Você vai começar agora, meu velho. Você vai tomar agora porque Deus vai te curar. Você vai ficar bom de novo, viu? Vai ficar bonzinho de novo, meu velho. Oh, mãe, eu estou indo embora, viu? Sua nora está lá em casa braba e com a arara, velha. Eu saí cedo e até agora não voltei. Travado, meu filho. Explica para mim aqui, meu filho. Que papelinha é esse? Encontrei no bolso da caixa do seu pai Um dia que ele vem da capital. Mas isso é coisa de loteria. Loteria? É. Fala o seguinte, mãe. Vai lá, pega uma caneta, eu anoto os números. Eu tenho que ir lá na cidade fazer a compra, entende? Já passo na lotérica e confiro tudo. Pelo amor de Deus, não fala nada para o seu pai que eu peguei isso no bolso dele, não. Porque senão ele azeda comigo. Tá bom, mãe. Agora vai lá, pega a caneta que eu estou apressado. Eu tenho que ir embora. Tô indo, meu filho. Tô indo. Eu tô de fora. Dois, dois. Dezesseis. Dezesseis. Vinte e sete, vinte e... Ah, deu. Vinte e sete também. Vinte e oito, vinte e oito. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Cinquenta e nove e... Não! Dez! Dez! Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Meu pai não vai aguentar uma notícia dessa, não, gente. Eu já sei o que eu vou fazer. Nove e sete. Mas vem cá, você tem certeza que foi esses números que deu? Certeza absoluta, doutor Fui eu mesmo que conferi, número por número, os seis números Rapaz, o seu pai tá milionário Milionário Rapaz E agora, o que você tá pensando? Bom, o senhor como é médico, amigo dele O senhor poderia ir comigo lá em casa Pra dar uma assistência na hora que eu for dar a notícia, né? Eu? É o senhor mesmo Meu pai já tá com uma certa idade E ainda mais com esse problema do coração, que o senhor sabe Ele foi pó toda a vida, matando o cachorro a grito Aí descobre que ficou milionário de uma vez Ele pode ter um piripaque, doutor Eu tenho medo disso aí Pior que é, viu? Pai, mas... Eu vou lá pra você Ai, ainda bem Chacó é meu amigo E até porque eu aproveito e revejo os meus parentes Que há muitos anos não os vejo Isso, doutor Deixa eu pedir a minha secretária pra transferir meus pacientes Doutor Ramiro, que surpresa! Doutor Ramiro, que surpresa! De trabalhar, aí eu deitei na rede pra vontade passar Senta aí, Ramiro Benz, pai Senta aí Ué, deu formiga por lá? Nunca esteve aqui? Aí eu vi seu filho andando lá na capital e ainda comentei com ele Foi, ó, vou com você Quero ver meu velho amigo Fiquei preocupado Saber como é que anda esse coração Se está tomando os medicamentos tudo direitinho Gota por gota, comprimido por comprimido Judite, vai lá trazer um cafezinho pro doutor Primeira vez que eu venho aqui, né? Capricha! E é uma honra pra nós recebê-lo aqui, né meu velho? Estou indo buscar o café Obrigado, Judite Obrigado Doutor Oi Não é hora de só dar uma olhadinha no coração do meu pai, não? Ué, pode ser, ué Vamos olhar Vamos olhar Sentir como é que está essa máquina, né? Normal Perfeito Não está estragado, não Ué, que trem bom Está funcionando igual um relogio Oh, coisa boa Mas é interessante, pai Eu estava na estrada comentando com o seu filho Lembrando que no mês passado Deu um ganhador Sozinho Na loteria E até hoje não foi reclamar o prêmio Mais de 70 milhões Você ficou sabendo? Não Não fiquei porque não me interessa por jogatina, né? Amigo É Mas pai, peraí O senhor não jogou um dia desses atrás aí? O senhor lembra? Eu joguei, meu filho Quer dizer Ah, estou lembrando Aquele dia que eu fui lá na capital Um bilheteiro daquele Me empurrou um bilheteiro daquele Mas eu fiz para ajudar Quer dizer Não corrigi Porque isso é tudo ilusão É para o governo tomar dinheiro da gente É, tudo ilusão Obrigado, Judite Mas nós conversávamos exatamente sobre isso, rapaz 70 milhões Um tanto de dinheiro desse Dá para você dar uma volta no mundo Conhecer o lugar que você quiser Comprar o que você quiser Você já pensou que coisa? Não É dinheiro para apelar porco, né, Judite? É verdade Obrigado, Judite Mas deixa eu te fazer uma pergunta O que você faria se ganhasse uma dinheirama dessa sozinho? Eu? É O que eu faria? Ah, eu sei, eu não sei Mas eu comprava uma casa que presta Um carrinho para nós andar, né, meu velho? Realizaria o meu sonho Que sonho que é? Comer um pastel com refrigerante no bar Feito gente rica Ô, sonho! Mas e você, Jacob? O que você faria? A primeira coisa que eu faria é comprar um helicóptero Quer dizer, na verdade Se eu ganhasse 70 milhão Isso Eu partia no meio Metade para mim, metade para o doutor Já pensou? Jacob e Ramiro Os dois milionários de sapucaia Isso que dava metade para mim Ué, o que é isso, ué? Tá dando um treino, homem, ué? O homem morreu Ô, meu Deus, o que aconteceu? Mãe Ei, vai lá buscar um trem lá Um ar, alguma coisa Para o homem chamarguedo Mãe, cadê o bilhete da loteria? O bilhete, mãe, o bilhete Isso, não é hora de falar de bilhete de loteria, não É, ora sim, mãe É importante Cadê o bilhete da loteria, mãe? Eu passei para o seu pai aquele dia mesmo Deixa eu ir buscar um ar para ele chegar Pai, cadê o bilhete da loteria? O bilhete da loteria? Cala a boca, imprasto O homem morrendo Eu saí preocupado com o bilhete, rapaz Mas cadê o bilhete, pai? É importante, mãe Rapaz, aquele papelinho estava no meu bolso Cassei um papel para fazer um cigarro Não achei? Pitei Agora desgraçou de vez O médico morreu por nada Meu pai continua na pitimba Pode uma azadeça, gente? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau